Earl Williamson e Veronica Maiscoe foram os grandes vencedores da 9ª edição do Famalicão Dança. O par ucraniano foi o mais pontuado por entre os 31 participantes no Campeonato do Mundo de 10 Danças. Não há palavras para descreveres quando trabalhas a vida toda para agora chegar aqui. Não é o trabalho do momento, mas sim de décadas. E finalmente estamos aqui. Isto, depois de tudo, é maravilhoso. Esta foi uma vitória justa na opinião da organização. Pode-se dizer que ultrapassámos as nossas expectativas. Foi um dia com casa cheia, foi um dia com muita dança, foi um dia com dançarinos muito felizes, com o público muito entusiasmado. E relativamente ao Mundial, foi uma coisa espetacular e quem ganhou foi merecido. O Famalicão Dança é cada vez mais uma referência no mundo, que projeta o nome do Conselho Além Fronteiras. É uma grande iniciativa que decorre em Vila Nova de Famalicão. O nosso Conselho é projetado, como é sabido, em todo o mundo. Mostra também a enorme capacidade organizativa que o território tem, nomeadamente esta iniciativa, por via da Gendança, com a colaboração, obviamente, da Câmara Municipal, mas deve-se, sobretudo a eles, esta grande iniciativa, esta grande capacidade. Para além do Campeonato do Mundo, a 6ª prova do Circuito Nacional juntou 100 pares de todo o país, em representação de 31 escolas. O Famalicão Dança 2023 fechou com chave de ouro e promete regressar no próximo ano com muitas novidades.